Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação biquadrada. x elevado a 4 menos 13x elevado a 2 mais 36 é igual a 0. Quais são os possíveis valores para x? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, eu nunca resolvi uma equação biquadrada com esse expoente 4 aí, cara. Como é que a gente faz? Bom, você deve ter percebido que essa equação biquadrada é muito parecida com outro tipo de equação que nós já somos acostumados a resolver, uma equação polinomial do segundo grau. Essa aqui é muito parecida com ela. E o procedimento de resolução vai ser muito semelhante também. Para que a gente possa utilizar a técnica de calcular o discriminante e depois utilizar a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação do segundo grau, a gente vai ter que mexer um pouco com essa equação biquadrada aqui. O que a gente vai fazer, professor? A gente vai fazer uma substituição de variável da seguinte maneira. Fazendo y igual a x², temos o seguinte. Peraí, professor, não entendi nada. Por que você está fazendo isso? A gente está fazendo uma substituição de variável. Onde tem x², a gente vai escrever no lugar y. A gente está utilizando a letrinha y para representar o valor correspondente a x². E por que a gente faz isso, professor? Ótima pergunta. Observe o seguinte. Se a gente utilizar y para representar x², o que seria y²? Eu não sei, professor. Vamos pegar essa igualdade aqui e vamos elevar ao quadrado o valor que nós temos do lado esquerdo e também o valor que nós temos do lado direito. Do lado esquerdo ficamos com y², y². E do lado direito nós temos x², não é verdade? Sim, mas nós estamos elevando ao quadrado de novo. Então a gente coloca parênteses assim e coloca o expoente 2 lá fora. Certo. E daí, com o que a gente vai ficar, professor? Do lado esquerdo temos y². E do lado direito temos x², entre parênteses assim, ao quadrado. Temos aqui o que a gente chama de uma potência de potência. E o que a gente faz? Espera aí, professor. Essa eu lembro. Eu lembro essa propriedade das potências. A gente conserva a base e multiplica o expoente de dentro e o expoente de fora, né? Exatamente. 2 vezes 2, quanto que dá? Dá 4. Perfeito. Mas para que a gente fez isso? Professor, fizemos isso pelo seguinte motivo. Nessa equaçãozinha aqui, onde temos x², vamos poder utilizar a letrinha y no lugar. E como nós vimos aqui, onde tivermos x⁴, que é bem aqui, poderemos utilizar y² no lugar. Dessa maneira, nós podemos reescrever essa equação aqui com cara de equação do segundo grau. Veja como vai ficar. Onde nós temos x⁴, poderemos escrever no lugar y². bem aqui. Esse menos 13 eu vou repetir. E onde nós temos x², nós vamos escrever y no lugar. E o restante eu vou apenas repetir. Professor, eu acho que estou entendendo. A gente faz essa substituição de variável para poder fazer com que uma equação biquadrada, onde nós temos expoente aqui, 4 e 2, ela se transforme e fique com uma aparência de equação polinomial do segundo grau. Exatamente. Por isso que nós começamos fazendo essa substituição de variável. Onde tem x², nós substituímos pela letrinha y. A gente pode fazer isso. A gente pode utilizar uma letrinha para representar um número. A gente pode usar uma letrinha para representar uma expressão também. Então, onde tem x², estamos utilizando y para representar esse valor aqui, x². Dessa maneira, utilizando as propriedades das potências, vemos que, se y foi usado para representar x², então, para representar x⁴, devemos utilizar y². Dessa maneira, em vez de x⁴, aqui eu escrevi y². Em vez de x², eu escrevi y. E nós temos agora aqui uma equação com a qual nós já sabemos lidar, uma equação polinomial do segundo grau. Resolvendo essa equação aqui, nós poderemos encontrar os possíveis valores para y. Uma vez que a gente encontra os possíveis valores para y, como y vai ser igual a x², nós poderemos encontrar os possíveis valores para x na equação original. Vamos lá! Vamos fazer isso! Peraí, professor! Deixa eu ver se eu entendi. Você vai resolver essa equação do segundo grau aqui e encontrar os possíveis valores para y. Exatamente! Depois de posse desses valores, você vai encontrar os possíveis valores para x. Perfeito! É isso que nós vamos fazer. Para resolver essa equação polinomial do segundo grau aqui, vamos utilizar o procedimento padrão de determinar primeiro os valores dos coeficientes, em seguida, vamos calcular o delta, e, finalmente, utilizaremos a fórmula de Bhaskara, também conhecida como fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, para determinar os possíveis valores para y. Vamos lá! O a é o coeficiente do termo que está ao quadrado. No caso aqui, é o coeficiente de y². Como nós não o vemos aqui, nós já sabemos que ele vale 1. O b corresponde ao coeficiente do termo em y, neste caso, ele vale menos 13. E o c é o termo independente, no caso de y aqui, e ele vale 36. Agora que nós já conhecemos a, b e c, podemos seguir em frente calculando o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Se você não lembra, recorde aqui junto comigo, delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. A fórmula é sempre assim, tá? Para esta equação polinomial do segundo grau aqui, vamos ficar com o seguinte. O b vale menos 13, e aqui o b aparece ao quadrado. Então, vou colocar esse menos 13 entre parênteses, já que ele é negativo, tá? E ele está ao quadrado. Tem esse menos 4 aqui, que é da fórmula, ele sempre aparece, e ele aparece multiplicando o valor do a, que neste caso é 1, e logo em seguida vamos multiplicar pelo valor do c, que neste caso é 36. Para seguir em frente, vamos observar o seguinte. Aqui temos menos 13 entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 13 vezes menos 13. Na multiplicação de números com sinais iguais, o resultado é positivo, nem preciso colocar o mais aqui, né? E 13 vezes 13 é 169. Seguindo em frente, menos 4 vezes 1 é menos 4, e eu ainda devo multiplicar por 36. Aqui, nessa expressão numérica que temos do lado direito, dessa igualdade, a prioridade é da multiplicação. Então, o 169 eu vou apenas repetir. Agora, menos 4 vezes 36, quanto que dá? Dá menos 144. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. 4 vezes 36 é 144. Então, menos 4 vezes 36 dá menos 144. Finalmente, 169 menos 144, fazendo a continha com paciência, você encontra o resultado 25. Então, o delta, isto é, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau aqui, é igual a 25. Para que a gente tenha mais espaço, eu vou apagar essa parte aqui, tá? E vou anotar apenas o valor do delta. Se você precisar, você volta ao vídeo para acompanhar os passos novamente. Então, nós vimos que o delta, isto é, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau aqui, é igual a 25. Agora, nós podemos seguir em frente, utilizando a fórmula que nos permite calcular os possíveis valores, neste caso, para y. A fórmula também conhecida como fórmula de Bhaskara. Neste caso, teremos y igual ao seguinte. A gente coloca aqui um traço de fração. Em cima dele, nós escrevemos menos b. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, a gente escreve a raiz quadrada do delta. E no denominador, temos o dobro do valor do a. Neste caso, ficaremos com o seguinte. Menos b é o oposto do valor do b. Como o b aqui é menos 13, o oposto de menos 13 é mais 13, que eu vou colocar bem aqui. Uma vez eu vou fazer a continha com mais, outra vez eu vou fazer a continha com menos. Em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do delta. Neste caso, o delta associado a esta equação polinomial do segundo grau é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu vou escrever bem aqui. No denominador, temos o dobro do valor do a. Como o a aqui vale 1, o dobro de 1, quanto que é? É 2, né? Então, eu vou colocar bem aqui. Deixa eu apagar aqui esse excesso. E vamos em frente. Neste caso, teremos duas possibilidades diferentes para o y. Uma, quando a gente fizer a continha com mais, e eu vou chamar essa possibilidade de y1. E outra, quando a gente fizer a continha com menos, eu vou chamar essa possibilidade de y2. Como é que vai ser, professor? Acompanhe comigo. 13 mais 5 é 18, e 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, uma das possibilidades para y, neste caso aqui, é y igual a 9. Agora, 13 menos 5 dá 8, e 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, a outra possibilidade para o y é y igual a 4. Professor, a gente terminou? Ainda não. Nós encontramos os possíveis valores para y. Falta determinar os valores correspondentes para x. Deixa eu reorganizar essas coisas aqui. Eu vou apagar essa partezinha aqui. Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou guardar essa informação bem aqui em cima. E vou colocar essa informação bem aqui. O que nós temos que lembrar aqui? Partimos da nossa equação biquadrada e fizemos uma substituição de variável. Onde a gente tinha antes x ao quadrado, nós escrevemos y no lugar. E como consequência disso, onde a gente tinha x elevado a 4, escrevemos y ao quadrado no lugar. Passamos assim a ter uma equação polinomial do segundo grau na variável y. Ao resolver esta equação polinomial do segundo grau, utilizando o procedimento padrão, encontramos duas possibilidades para y. y poderia valer 9 ou 4. Agora, de posse desses valores, vamos encontrar os valores correspondentes para x. Como que a gente vai fazer isso, professor? Da seguinte maneira. Nós começamos substituindo x ao quadrado por y. Na verdade, nós temos essa igualdade aqui. x ao quadrado deve ser igual a y. Então, temos aí duas possibilidades. x ao quadrado pode ser igual a 9, que é o primeiro valor para y. E a outra possibilidade é que x ao quadrado seja igual a quanto? 4, que foi o segundo valor que encontramos para y. Se x ao quadrado for igual a 9, temos aí duas possibilidades, que eu vou chamar de x1 e x2. Quais são essas possibilidades, professor? Uma delas é o x ser 3, já que 3 ao quadrado é 9. E a outra possibilidade é o x ser menos 3, pois menos 3 ao quadrado também dá 9. Lembre-se que na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Então, aqui vai ocorrer algo semelhante. x ao quadrado, neste caso aqui, deve ser igual a 4. Daí, teremos duas possibilidades, que eu vou chamar de x3 e de x4. Se x ao quadrado é igual a 4, uma das possibilidades é que o x seja 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. Se x ao quadrado é igual a 4, a outra possibilidade é que o x seja menos 2, pois menos 2 ao quadrado também é 4. Então, essas aqui são as quatro soluções dessa equação biquadrada. Nós podemos escrever o conjunto solução e no conjunto solução, eu gosto de escrever as soluções em ordem crescente. A menor delas é menos 3, depois vem menos 2, depois vem 2 e finalmente temos 3. Esta equação biquadrada apresenta quatro soluções distintas. Menos 3, menos 2, 2 e 3. Professor, preciso ter esse trabalho todo, toda a vida? Será que você poderia resumir o que eu tenho que fazer para resolver uma equação biquadrada? Bom, eu posso resumir o que você pode fazer para resolver uma equação biquadrada da seguinte maneira. Se ela apresenta aqui x à quarta e x ao quadrado, a gente vai substituir x ao quadrado por y e x à quarta por y ao quadrado. dessa maneira teremos uma equação polinomial do segundo grau associada a ela. Ao resolver esta equação, nós encontraremos os possíveis valores para y. Só que devemos lembrar que y corresponde a x ao quadrado. Neste caso aqui, para x ao quadrado, nós poderíamos ter o valor 9, que foi o que nós analisamos bem aqui, ou 4, que foi o que nós analisamos bem aqui. Se x ao quadrado vale 9, então existem duas possibilidades para x. x vale 3 ou menos 3. Se x ao quadrado vale 4, temos duas possibilidades para x. x vale 2 ou menos 2. Assim, nós encontramos quatro soluções diferentes para esta equação biquadrada. Beleza, professor? Eu acho que consegui entender. Se você conseguiu entender, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva esta equação biquadrada. x elevado a 4 menos 26x elevado a 2 mais 25 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.